Entro com a agulha do avesso para o direito e deixo um pedacinho de linha razoável lá na parte de trás, pra depois nós fazermos o arremate, tá? Deixo lá atrás. Aí, venho, ó, caminhando, vou colocar um pontinho bem pequenininho aqui na frente, ó. Entro com a agulha bem pertinho pela frente, vou lá, aí faço um pontinho, ó lá, ó, pontinho bem miudinho. Aí volto, posso voltar mais distante, ó, tá vendo ali? Olha lá, ó, a volta pode ser mais distante. Aí entro de novo bem pequenininho. Pra servir de arremate, olha lá, olha, tá vendo ali? A volta pode ser mais distante. É um simples alinhavo. Já vi. Gente, o ponto atrás, ele é feito nesta posição, tá? Ele é da direita para a esquerda. Então, ele sai daqui pra lá, tá ok? Ele é o inverso do ponto haste. Esse é o ponto atrás. E o início do meu trabalho, o que eu quero, o início do meu trabalho, vai ser aqui, ó. Vai ser ali. Veja só, eu parei, eu parei a minha linha um pouco antes do início de onde eu vou querer começar o meu trabalho, ó. Meu trabalho vai ser aqui, bem nesse biquinho, ó. Mas a minha linha já parou ali um pouquinho antes, porque o nome do ponto é ponto atrás. Por ele ser chamado de ponto atrás, eu entro com a agulha atrás e saio na frente. Vocês vão ver isso, ó, daqui a pouco, tá? Vou até montar aqui só pra demonstrar. Olha, eu entro aqui atrás, ó. Entro aqui. Vou mostrar melhor. Entro aqui atrás. Tá vendo? E saio aqui. Olha lá, como é que a minha agulha vai ficar. Tá vendo ali? Dá pra ver bem, né? Eu entrei, eu entrei aqui, ó, atrás. Né? Entrei aqui atrás. E saí com a agulha ali na frente. Este é o ponto atrás. Aí, eu saio. Saio, puxo a agulha. Olha lá, ó. Fiz o meu primeiro pontinho. Agora, eu entro de novo com a agulha aqui, ó. Ó. Eu entro com a agulha bem no buraquinho onde eu... Onde eu fiz o meu... Onde tá aqui a marca do meu ponto anterior, tá? Ó. De onde saiu o meu ponto anterior. Eu entro com a agulha aqui. Aí, eu vou segurando pra linha não embolar. Sigo segurando aqui. Ó. Tá vendo? Aí, novamente, saio aqui na frente. E... Entro aqui atrás. Ó. Eu entro no último buraquinho. Entro. E saio, ó. Tô fazendo uma redondinha. Saio aqui na frente. Entro. 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 E saio aqui na frente. Tô virando o bastidor, como vocês sabem, né? É bom virar todos os pontos. Entro aqui atrás. Mais uma vez, olha lá, ó. Entro atrás. E saio na frente. E saio na frente.